Analisando essa cadeia hereditária, o Samsung Galaxy A52 veio te livrar dessa situação precária. Ele traz bateria 4500 com carregamento rápido, um design com display infinito de 6.5 polegadas Full HD Plus e com sensor de digitais na tela. Tem desbloqueio por reconhecimento facial e roda com sistema Android 11 processador Octa-Core junto com 6 GB de memória RAM. Outros destaques são os alto-falantes estéreo, a câmera frontal de 32 MP para selfies e a câmera traseira quádrupla com modo noturno e flash. A principal de 64 MP com estabilização óptica, a de ângulo aberto de 12 MP, a de profundidade de 5 MP e a macro de 5 MP. Tudo isso sendo dual-chip nano SIM com internet por 4G, Wi-Fi e armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora temos uma comparação de tamanho, dicas e informações extras. Aproveite e se inscreva também no canal.